Eu bato no peito, eu sou negro, eu não sou afrodescendente Eu sou negro, eu não sou pretinho, eu sou negro E foda-se se não vem mais inscrito na certidão Essa é a verdade, nasci negro, eu vou morrer negro E se até branco quer ser negro? Porque eu deveria ter vergonha da minha cor Salve, salve, rapaziada Aqui é o NMC Pega Visão Salve o som aqui do Felp22 No canal dele, Ling Doida Produção Rick Beach Clipe oficial Vamos ver como ficou esse bagulho Muita fé Livre e doida Mistura de pecado Um pouco de loucura Não te esquece tudo, hoje te levo nas alturas Esquece do passado, hoje nada te segura Se tu busca diversão, hoje acabo a procura Hey, me apresentei Felp22, jogador caro NBA MVVIP na vida fora da lei Então olhe nesse trinque e um drago no rei Caiu na rede, partiu pra baixo Vamos subir, é o sol da laje Fica tranquila, bater o rádio Trump tá subindo com uma mina de outro bairro Essa mina é de raça, confesa bandida É o que eu preciso pra bagunçar minha vida Acende esse rastro, mina atrevida Ela abriu o pote da minha erva preferida Ela sorriu pra mim Do jeito que ela olha, fica muito fácil Baby, não faz assim Hoje não esquece do jeito que eu faço Mas ela é linda E doida Demais Antes que a noite cai Você vai ser minha favorita Essa bandida Me deixa Em paz Rebora sem sal Depois vem bagunçar minha vida Eu tenho amores diferentes Tem dias diferentes Eu troco de amores como troco de corrente Mas gata, tu é foda, é o que muda o ambiente Do jeito que cê olha, parece entorpecente Em plena madrugada, eu te levo além das nuvens Vive essa noite tudo além do limite O céu tá estrelado, você brilha mais que ela Se você é favorita, entra em casa sem convite Só falo na levada, eu sou criado nessas ruas Corto pela praça que ali tá tendo pleito Tua cara de safada, se eu peço, não recusa Transamos na sala, depois vamos pra suíte Postura não é marra, ela só anda na moda Se inveja com maldade porque sabe que é gostosa Ela e suas amigas são trem, barb e faixa rosa Ela se envolveu na minha vida Ela sorriu pra mim Do jeito que ela olha Fica muito fácil Baby, não faz assim Hoje não esquece Do jeito que eu faço Mas ela é linda E doida E doida Demais Antes que a noite cair Você vai ser minha favorita Essa bandida Me irritei se a em paz Bebola sem sair E aradipo vem Embagunça a minha vida Eu e você É tão louco É tão louco Bebola É tão louco É tão louco É tão louco É mulher doido Cara, o cara é o maior mulher segurança Mulher com menos cara na porrada Me dá louca Então, eu gostei do beat, tá ligado? Caralho, achei o Corvette vermelho foda Sarnio Sarnio Achei engraçada a parte da mina batendo polícia Achei o som da hora, rapaziada Sem neurose Vai vizinha com Pô, o Corvette tinha cedido com Cigarro de artista Tamo junto, família Primeiro link da descrição Vejam o som Vejam o que vocês acharam Caralho, Sarnio Linda e doida No canal do Felp 22, rapaziada Vai lá, confere o som Tamo junto Vou gravar mais um react Pra nós baila É nóis Tê, 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 tê Pô Meu nome é Johnny Johnny Depp Meu doastimão de tesoura Esfregando a cara dos racistas No chão Galpia, salva de vassoura Meu nome é Johnny Meu nome é Johnny Meu nome é Johnny